Oi, oi pra você que tá aí do outro lado! Tem gente fugindo da palavra química como se fosse o capiroto, não é verdade? Principalmente aquelas que estão assumindo os cabelos brancos, estão parando de pintar os seus cabelos, não querem mais ter contato com produtos químicos fortes, produtos que façam mal à saúde, e isso é muito bom na verdade. Mas eu percebo que algumas pessoas confundem um pouco as coisas e pode ser que você esteja deixando de fazer alguma coisa, deixando de resolver algum problema que você precisa, porque você acha que não deve usar alguns produtos, porque talvez pense que toda química é ruim, todo produto químico prejudica. Então eu quero trazer esse tema aqui hoje, porque eu acho bastante relevante. Se gosta do assunto, então já fica aqui comigo, assista a todo o vídeo. E se não me conhece, não conhece o canal, assista depois a outros vídeos, eu falo sobre vários temas aqui, se acharem interessante, inscreva-se para me acompanhar, ok? Então agora, vem comigo! Nós devemos lembrar que a química está presente em tudo que a gente conhece, né? Começando pelo nosso próprio corpo, tem muita química acontecendo aqui dentro. A química está na água que nós tomamos, no alimento que nós comemos, no solo onde a gente planta as nossas plantinhas e de onde colhemos, né? Até aquilo que nós comemos. Então está presente em tudo que a gente conhece. Quem aí lembra da tabela periódica que a gente estuda na escola, né? Coisa difícil pra caramba! Então esses elementos todos vêm da natureza, mas dependendo como são usados, também depende da quantidade e da intensidade, o tempo que é usado, esses produtos, mesmo vindo da natureza, eles podem ser prejudiciais, mas é química, tá? Então nós temos que saber diferenciar as coisas. Por exemplo, tem certas químicas que são usadas tanto pra prejudicar a pessoa, como pra curar a pessoa. É o caso das drogas, né? Podemos citar aí a maconha e a cocaína, elas vêm de onde? Vêm de plantinhas, não é assim? Vêm aí da natureza, são folhas que vêm da natureza, mas usadas de forma errada, podem prejudicar e muito a pessoa. Mesmo drogas mais leves, como a maconha, pode prejudicar muito, porque ela pode acabar com seus neurônios. Sim, a maconha, dependendo do tempo que a pessoa usa, deixa ela mais burra. Mas ao mesmo tempo, a própria maconha, né? Folha da cannabis sativa, é usada pra quê? Pra fazer medicamentos e ajuda a curar várias doenças e muitas pessoas são beneficiadas por causa dos remédios feitos dessa planta. Então, a mesma química, a mesma plantinha ali, passa ali por processos, pode prejudicar e pode nos ajudar. Outro exemplo que nós podemos dar é o caso da babosa, né? A amada babosa. Eu gosto muito também de usar babosa. Tem gente que tem ali plantada em casa. vai lá, corta, né? Uma folha, um pedaço da folha, tira aquela geleia, né? Aquele gel que ela tem ali e faz alguma coisa, mistura com outros produtos pra usar na pele, pra usar no cabelo e acha que porque é um produto natural que não vai ter problema nenhum. Mas você sabia que a babosa, antes de você usar esse gel, você deve deixar esse pedaço de folha que você cortou ali, sem a casca, imerso em água por pelo menos 15 minutos porque ela contém uma toxina que pode fazer mal a você? É claro que eu sei que quem é contra a química está se referindo a essas químicas processadas em laboratórios e que podem ser prejudiciais à saúde, assim como a tinta, né? Que nós usamos por tanto tempo nos cabelos. A tinta é um produto que foi feito de uma maneira pra não prejudicar o ser humano, né? De modo geral, é pra todas as pessoas poderem usar. A não ser que você tenha alergia aos produtos, aí é uma outra situação. Mas de modo geral, a tinta é um produto que foi elaborado ali, é um produto químico, mas ele foi feito pra não prejudicar. Então, se você usar de vez em quando ou uma vez na vida, dificilmente vai prejudicar você. A questão da tinta é que nós usamos geralmente, quando se usa pra cobrir brancos, se usa umas duas vezes ao mês e por muitos anos, como foi o meu caso, por 20 anos. Aí sim, pela quantidade de vezes, né? E pelo tempo que nós usamos, sim, provavelmente intoxica o nosso organismo, porque não dá tempo do nosso organismo eliminar essa toxina toda, a gente já tá ali botando de novo. Pode ser que por causa da sua escolha de não pintar mais os cabelos, pra ter uma vida mais saudável, pra não ter esse problema, né? Que a tinta pode trazer com o tempo ao seu corpo, que você queira também eliminar outros produtos, né? De usar outros produtos que são químicos, né? Mas como eu já falei aqui, tudo é química, gente, tá? Tudo tem produto químico. O creme dental que você usa tem química, o alimento que você come tem química, muita coisa tem química. tá? Então, o que nós devemos analisar sempre é o número de vezes que nós usamos, a quantidade que nós usamos, tá? E também o tempo na nossa vida que nós vamos usar aqueles produtos. Até por isso que é bom com o tempo, assim, sempre a gente ir trocando os produtos que a gente usa. Porque se tem ali alguma coisa, algum elemento que pode nos prejudicar, então a gente usa um tempinho e depois troca por outro. um outro ponto muito importante que a gente deve lembrar é que tem vários elementos químicos que são usados nos produtos que nós usamos, aí eu falo não só de produtos de beleza, mas também de higiene e tantos outros, que muitas vezes levam ali, até a gente vê na explicação ali dos ingredientes e tal, e algumas pessoas trazem, né, a internet que tal produto contém tal coisa e essa coisa é prejudicial, pode matar você. Tem gente que faz aí muita demonização, né, de vários produtos, vários elementos químicos, mas nós temos que entender o seguinte, às vezes um potinho ali de produto, tá, ou um produto que a gente queira passar no cabelo, ele pode até conter algum elemento que isoladamente seria um produto tóxico ou um produto que dependendo da quantidade nos faria mal. Mas, gente, eles passam por laboratório e são usadas quantidades nesse produto que não prejudicam a saúde. Isso falando assim, de modo geral, tá, a gente sabe que tem sim alguns produtos que contém coisas que podem nos prejudicar, né, a gente tem que estar sempre atento a isso. Mas, falando assim, de modo geral, tá, são usados frações desses elementos nos produtos de uma maneira que eles cumprem o seu papel ali, às vezes é de conservação do produto, às vezes é pra dar uma textura diferente, às vezes é por coloração, às vezes é por emoliência, enfim, né, várias coisas, mas é usado uma quantidade tão pequena que não chega a nos prejudicar, tá? Então, o que que eu tô querendo passar aqui pra vocês? não sejam radicais, é muito bom usar coisas naturais, quanto mais natural melhor, é muito bom cuidar da saúde, mas nós não devemos exagerar nem pra um lado nem pro outro. Como eu expliquei o caso da babosa ali, por exemplo, né, só porque é natural a gente tem que saber como usar o produto, tá? E ao mesmo tempo não quer dizer que tudo que passa por laboratório, tudo que é sintético, tudo que é produto químico industrializado, vai nos fazer mal. Então, a gente tem que buscar informações a respeito dos assuntos, a respeito dos produtos que nós queremos usar. Eu recebo muito nos comentários aqui a pergunta assim, você sabe de alguma coisa que clareia os cabelos naturalmente? Ou seja, a pessoa quer fazer a transição capilar, quer parar de usar tintura, mas não quer fazer uma descoloração ou ir clareando o cabelo com outras tintas até chegar num ponto que ela possa fazer umas mechas ou simplesmente deixar o cabelo crescer, mas que não dê uma diferença tão grande. A pessoa quer encontrar algo natural para clarear. Se alguém aí conhece algum produto natural que clareie cabelo tingido, por favor, coloque aí nos comentários para nós, porque eu não conheço, eu nunca vi. Mas se você não se sente à vontade com isso, você quer fazer a transição e quer parar de usar totalmente produtos no seu cabelo, qualquer produto que seja de tintura ou descoloração, inclusive tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre como fazer as mechas de uma maneira que não atinja a sua saúde, tem como fazer isso, você deve simplesmente deixar o seu cabelo crescer, quando tiver numa altura que você estiver confortável, você corta a parte que tem tinta e fica com seu cabelo natural. Porque se você tem o cabelo muito escuro, como é o caso de cabelo preto, cabelo preto azulado, eu não vejo como fazer a transição de uma forma suave. A não ser que você comece a usar tintas mais claras, em vez do preto, próxima vez que você retocar a raiz, usa um castanho escuro, por exemplo, aí usa um tempo o castanho escuro, aí depois muda para um castanho médio, usa um tempo e aí muda para o castanho claro, usa um tempo e aí muda para o louro escuro, e assim você vai clareando. Isso vai levar um tempão, vai, mas é uma forma gradativa de você clarear o seu cabelo para daí você conseguir fazer mechas e deixar de vez o seu cabelo branco vir, tá? Senão, outra opção, como eu já falei, é só deixar crescer e cortar. Não tem outro jeito. Eu não conheço um jeito natural para clarear os cabelos que são tingidos. então, sejamos mais naturais, sejamos saudáveis, mas não sejamos assim. A gente precisa buscar informações a respeito das coisas para não nos privar de maneira excessiva, né? Não sermos assim tão exigentes com respeito a esse assunto por falta de informação, tá? Essa é a dica que eu deixo aqui para vocês. Se gostaram do assunto, deixe o seu like, se quiserem comentar, perguntar alguma coisa, deixar alguma dica, interessante que você acha para ajudar essas pessoas que querem ser mais naturais, né? Começar a assumir aí seus cabelos brancos ou outra coisa. Deixe nos comentários que é sempre bom a participação de vocês aqui. Muito obrigada por ficarem comigo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!